Música Olá Pitucas, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de óculos Vocês sempre me falam sobre isso, ah Pituc, mostra e tal Vocês sempre me pedem pra mostrar e eu sempre fico meio assim Mas eu resolvi que eu vou mostrar pra vocês, porque vocês estão me pedindo muito E são os meus óculos comprados em camelô Eu sim compro óculos de camelô e eu compro muito óculos de camelô Eu tenho bastante óculos e vocês querem ver, então vamos ver Saco de óculos pra mostrar pra vocês, ó Botei tudo no saco e tava tudo na gaveta Eu vou começar falando pra vocês sobre esse óculos aqui Ele custou por volta de R$1,30, tá? Aquele óculos de leite transparente E eu adoro usar esse óculos, principalmente quando eu tô contando histórias lá no canal novo Que dá um ar mais assim de sério, né? Não sei porque, se bem que o micro ficou parecendo um restarte Meu marido falou que ficou parecendo um restarte Então, ele foi R$1,30 e eu comprei no centro da minha cidade, aqui no Rio de Janeiro Vocês sabem que eu adoro o coração Então, claro que eu vou começar mostrando os óculos de coração pra vocês O primeiro, como eu vou mostrar aqui, eu ganhei de uma amiga muito íntima minha Que eu tô morrendo de saudade, chamada Jayce, tá? Jayce Pitty Beijo, Jayce E quando ela veio aqui no Rio, ela trouxe pra mim esse óculos porque aqui não tinha E eu tava louca aqui, esse óculos de coração aqui Que a Katy Perry usava, né? Acho que a Pitty chegou até a usar também Não, não Mas eu via na Katy, eu ficava louca e eu queria muito, muito, muito Tinha na época vermelho, preto e branco E é claro que eu queria o vermelho porque eu amo vermelho, amo preto E eu gosto também de branco, mas o vermelho, eu tenho umas ordens de cores, sabe? Tipo, preto, vermelho, aí depois vem branco, depois vem roxo, azul, enfim Eu tenho essas ordens, assim, maluca Mas é porque é a minha escolha de favorito, acho mais que eu faço Essa coisa é linda Os outros de coração eu acredito que todo mundo tenha Que é esse aqui, esse meu, ele tem uma lente azul com rosinha Vou deixar mais de pertinho pra vocês Ele é azul com rosinha E dá a impressão que tem até um vermelhinho no leio Mas vai ficar do outro degradante Já tá todo aminhado porque eu já ouvi o leio, tá? E eu tô te ilusando Eu tenho também um rosa com roxinho É um roxinho bem claro, ó E parece que é todo rosa Tá vendo? Parece que é um rosa com preto, mas é um rosa com roxo Que dá esse degradê aqui E que também é de coração E o meu favorito, que eu uso muito, vocês já me viram muito Que é o azul Ele é azul e transparente Então a forma de degradê é muito bacana Então de coração eu só tenho esses, tá? Por enquanto Agora eu vou pros mais normazinhos assim da coleção Eu tenho esse preto aqui Eu também gosto, mas eu quase não uso mais ele Sabe, eu usei tão preto que eu venho enjoando Mas eu ainda gosto dele Tenho esse aqui, estilo Restart, né? Da época do Restart mesmo Mas eu não comprei porque era da época Eu comprei porque eu uso muito dele E se não me engano, o Lady Gaga também usou um muito parecido com esse E foi por isso que eu comprei esse modelo Eu adoro óculos, gente Adoro Ficou vendo óculos e se eu pudesse comprar, vai vai Esse aqui meu é um aviador Highball Já é bem, bem antigo, né? Tá todo arranhado, ó Bem espelhado E eu amo ele Só que ele vai pro lixo e vai pretendo comprar outro Porque ele tá muito arranhado Já não tá dando pra enxergar mais de nada Esse aqui é um óculos de estilo Você pode comprar aí, principalmente nas épocas de Halloween, ó Esse de coisinha aqui que lembra mumpuose, né? Ó Um óculos meio ripondo E eu amo esse óculos Esse óculos eu tenho ele há mais de 6 ou 7 anos Desde minha adolescência E ele foi super baratinho Na época acho que foi R$3 E eu uso também muito Ele é roxinho e tem outras cores Tem vermelho, tem preto Mas eu gosto muito desse roxinho aqui Porque é roxinho Esse aqui é um óculos infantil Também de fantasia Mas na época eu achei uma gracinha Quando eu experimentei É estranho quando você vê Mas ele combinou, ó Com a pessoa E a pessoa comprou Esse aqui foi o Mon que me deu Ele é um verde E um raibão palante verde Eu também nunca vi mais igual A gente comprou assim Um caminhãozinho E eu gosto dele Ele combina comigo Mas eu quase não uso ele Não sei porquê Mas eu gosto dele Esse daqui foi o Mon que me deu E eu amo óculos com essas aplicaçõezinhas aqui, ó Mas quem que seja, acho preto Eu gosto de tratar, de preferência Porque ele aparece bem E esse óculos aqui eu uso Pra lugares demais assim Mais chique Porque ele é muito refinado Eu acho ele bem refinado Ele é muito madamezinho Mas eu amo esse óculos Por causa dessas coisinhas aqui E dá um ar mais Gosto de pessoa Esse óculos aqui fez um sucesso Quando eu usei lá no meu Instagram Por causa desse rapicote assim, ó E ele é tipo meu óculos pra tudo Que é tipo de ocasião Ele combina com qualquer coisa Mesmo ele sendo azul E eu tô querendo comprar agora um preto dele Eu vou com certeza comprar mês que vem E ele é maravilhoso, ó Nem a minha cara, né? Adoro óculos assim, ó Puxadinho Eu fico louca Eu quero levar tudo Quando eles têm os puxadinhos aqui Esse óculos aqui Eu comprei ele Eu ainda não consegui decidir Se eu vou ficar com ele pra mim Ou se eu vou Se eu vou fazer algum sorteio Porque olha como é que ele é E tem um estilo bem legal, ó Eu gosto desses detalhes dele Mas se eu sortear e depois eu fizer Eu compro outro, não tem problema E eu gosto muito desse óculos aqui Porque ele dá aquele ar meio puxadinho, tá vendo? Mas ele não é puxadinho Ele é redondinho Mas arredondado Esse aqui é um dos mais novos dos meus bebês E eu tô louca por esse óculos Louca Ele é redondo, gente Eu nunca usei um óculos tão redondo Da minha vida Porque eu nunca combinou como eu hoje Porque eu tava sempre estranho E ele ficou Dez Eu gostei muito do resultado desse óculos, ó Perdeu o cabelo Porque as fotos aparecem mais Que o cabelo preto Ele custou nove reais, tá? Esse óculosinho aqui Nove reais Onde que eu compro óculos No centro da minha cidade Claro que o cabelo custa mais caro Ele custa em torno de uns vinte e cinco É que eu compro no próprio revendedor, tá? Que vende pros cabelosinhos Vocês contem Eu vi todos os dias no Rio de Janeiro Mas ó Esse que eu vou mostrar agora pra vocês É o meu novo xodó Tipo, eu fiquei louca Quando eu vi esse óculos Eu vi esse óculos com a Kate Pink Que é a dona do meu fã-clube E eu falei Eu preciso desse óculos pra ontem Eu quero muito Ele é muito lindo Onde você comprou E ela não me falou Mas aí tinha lá E eu fiquei Ah, eu quero E eu trouxe desesperadamente Deu um ataque de patrocinha legal na loja Tipo, ah, eu quero Que foda Enfim E tá aí, ó Esse é o mais xodózinho De toda a minha coleção Os meus favoritos ultimamente São esse O redondo E aquele puxadinho Eu acho que vocês vão me ver Usando muito, muito, muito Mas eu amo, amo óculos Principalmente assim Eu sou muito 880, né? Eu vou muito do fofo Pro muito rebelde Mas ele é lindo Então é isso Acabei de mostrar pra vocês As coleções do meu óculos de camelô Assim que tiver mais Eu trago pra vocês Porque eu tenho certeza Que vocês vão querer Que eu mostre Ou então Mostre lá no blog Todos os óculos daqui São de camelô Então se você tem alguma coisa Contra e quiser reclamar Que eu não vim Que eu foda Você pode reclamar Que eu não tô nem Eu gosto Eu uso E eu não tenho nenhum problema De vista Eu não tô dizendo Que eu não posso adaptar Tô dizendo que eu não tenho Então por causa disso Eu uso E uso muito Chego a abusar De óculos de camelô Tá bom? Então se você curtiu o vídeo Ó Dê o seu curtir Me segue nas redes sociais Facebook Roqueira e Vaidosa Tudo junto Instagram Arroba Roqueira e Vaidosa Tudo junto E Snapchat Roqueira Espaço E Espaço Vaidosa Tá bom? Até a próxima Tchau